Oi, meu nome é Gisele, eu sou mestre e supervisora em psicologia e esse é um canal de psicologia fenomenológica existencial feito para psicólogos e para pessoas que trabalham e se interessam por saúde mental. Se você ainda não conhece a fenomenologia existencial, eu sugiro que você tire um tempinho e assista aos episódios onde eu falo mais especificamente sobre essa abordagem, porque vale muito, muito a pena conhecer, tá? Eu acho. Agora, se você conhece o posicionamento da fenomenologia existencial, você já deve saber que a FENOM é a maior crítica da ideia de se rotular uma pessoa com um diagnóstico. Do nosso ponto de vista, um diagnóstico pode estigmatizar uma pessoa e o problema do estigma é que ele impõe que a nossa atenção se volte totalmente para aquele traço estigmatizado e acaba destruindo completamente a possibilidade da gente se atentar para os outros atributos da pessoa. É como se a gente colocasse o diagnóstico ou os padrões de pensamento anormais como figura e toda a existência do paciente como fundo, entendem? Na verdade, a figura, que é aquilo que se sobressai aos olhos, devia ser o existir do paciente e não o que é um padrão normal ou anormal. Veja que não se trata de negar a existência de um transtorno que gera sofrimento para a pessoa ou para os familiares dela, mas de entender que não é o diagnóstico que determina a vida de uma pessoa, mas sim o modo de ser dela no todo. Mas, independentemente da nossa postura, os diagnósticos chegam como uma realidade no nosso consultório e a gente tem que lidar com eles. Quantas vezes você já não ouviu? Ah, eu sou estourado assim porque eu tenho bipolaridade ou eu sou muito agitado porque eu tenho TDAH. A questão para nós é a seguinte, você não é agitado porque você tem TDAH, é o contrário disso. Te classificaram com TDAH justamente porque você é agitado, porque esse é o seu modo agitado de ser. Veja que há uma mudança no vetor da responsabilização da pessoa com relação ao problema que ela está apresentando. E quando uma pessoa diz, este é um problema meu, da minha responsabilidade e não do diagnóstico, a possibilidade dela se engajar completamente com o projeto de uma transformação é muito maior do que quando ela se posiciona como vítima de um diagnóstico que ele foi ali na verdade imposto. Mas e quando o diagnóstico que chega é de autismo? Como é que fica esse nosso posicionamento e a questão da responsabilização da criança sobre esse modo de ser dela? Eu não sei com você, mas a cada dia a mais eu venho recebendo casos com diagnósticos de autismo, tanto para a supervisão está chegando como para a orientação educacional também. A demanda de casos está chegando num ponto que não dá mais para a gente deixar essa discussão no âmbito do periférico da fenomenologia. Não tem como, seja na abordagem que for, na verdade, a gente não parar para pensar sobre esse aumento estarecedor nos últimos 10, 20 anos de crianças cada vez mais novas com um diagnóstico de autismo, não pensar sobre a forma como essas avaliações têm sido feitas, sobre o mercado que está envolvendo tudo isso e principalmente pensar sobre o domínio que a psicologia comportamental tem tido nessa área. E por menos que a gente queira que o autismo exista, ou ainda que nós não vamos trabalhar com esses casos, eles vão chegar de uma forma ou de outra até nós. E aí nós vamos precisar ter pelo menos uma compreensão mínima, né? Mas ao mesmo tempo ampla do que é o autismo para cada um de nós, para que a gente possa, inclusive, fazer os encaminhamentos necessários ou oferecer uma boa orientação para quem está procurando a gente. Então, eu resolvi trazer esse tema aqui para o canal, porque eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, não dá mais para fugir. Sobre outras formas de olhar para a pessoa autista, que não seja só pelo viés das psicologias e das técnicas comportamentais. Apesar de ser muito tentador para mim, a ideia não é fazer uma crítica severa às técnicas comportamentais, não é desmerecer o que tem sido produzido pela TCC, mas tentar agregar conhecimento para ajudar no alívio do sofrimento dessas pessoas e dos familiares, tá? Sendo eu da FENOR, eu não me interessei em buscar o que dizem sobre a causa do autismo, mas eu busquei o contexto em que ele está se apresentando para daí poder fazer a minha leitura sobre esse fenômeno, tá? E você não tem noção do volume de material que eu encontrei. Por isso que eu resolvi, inclusive, fazer dois vídeos. Um que é esse, que eu vou falar sobre o contexto, né? Sobre o que é o autismo hoje, quais os critérios diagnósticos, desculpe, quem avalia, como é feita essa avaliação e quais são as intervenções que estão disponíveis hoje, tá? Vamos tentar entender o que está acontecendo para no próximo vídeo eu falar mais especificamente sobre qual seria o posicionamento da fenomenologia existencial diante desses casos de autismo. Eu posso falar de um DASAIM ali, onde todo mundo está vendo um autista? E nos casos de autismo mais severo, como é que fica? Como é que a psicologia fenomenológica poderia contribuir na terapêutica dessa criança? Esse é o assunto do próximo vídeo. Já ativa aí o seu sininho que é para não perder, tá? Mas agora a gente vai tentar entender esse contexto, tá? Do ponto de vista técnico, o autismo é um transtorno que vai afetar basicamente dois domínios da pessoa. Um é o da comunicação e o da interação social e o outro é o dos comportamentos e dos interesses restritivos e repetitivos. E para ser considerado um caso de autismo, esses problemas têm que acontecer lá no início da infância e em diferentes contextos, não só acontecer em casa ou na escola, por exemplo. O DSM-5 chama hoje o autismo de TEA, TEA, que é Transtorno do Espectro Autista. Espectro, no caso, quer dizer que ainda que os sintomas sintomas girem em torno desses dois eixos principais, né? De um lado, os problemas de interação e de comunicação social e de outro, dos comportamentos e interesses restritivos e repetitivos. Esses sintomas, eles podem ir desde uma forma mais leve, que é o que antes eles chamavam de Asperger, né? Até uma forma mais severa, com necessidade quase total de apoio. E é importante eu dizer também que, segundo o DSM-5, essa gravidade do espectro, ela pode variar de acordo com o contexto ou ela pode ir oscilando com o tempo. Pode haver, então, tanto uma melhora como uma piora. Ou seja, não se trata de um transtorno só com prognóstico desfavorável. Ao contrário disso, a boa evolução do caso, segundo eles, vai depender muito do quanto antes começar a intervenção. E aí a gente esbarra numa coisa que vinha já me incomodando há muito tempo, até eu parar pra estudar sobre isso, que é a questão do volume de crianças cada vez mais novas, entre um e dois anos, que tem sido diagnosticada com tia. A lógica é a de que, quanto antes você verificar sinais de atraso no desenvolvimento ou identificar alguma perda de habilidade linguística ou social, e mais rápido você estimular essas áreas, menores vão ser os prejuízos no futuro daquela pessoa, daquela criança, no caso, né? Inclusive, é obrigatório pelo ECA que até que a criança complete 18 meses, o pediatra use um protocolo de referência pra poder identificar os problemas no desenvolvimento o quanto antes. Pra ajudar nessa identificação precoce, o Ministério da Saúde publicou lá em 2013 uma tabela com os indicadores do desenvolvimento e sinais de alerta pro autismo que, se você tiver interesse em conhecer, é legal, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? No caso do espectro autista, pro DSM-5, os sintomas vão aparecer normalmente durante o segundo ano de vida, mas se os atrasos forem muito graves, eles já vão poder ser notados antes disso, antes dos dois anos. Falando sobre isso, eu gostaria até de fazer um parênteses e chamar a sua atenção pra duas coisas aqui. A primeira é que atrasos no desenvolvimento até dois anos não são necessariamente sinais de autismo, tá? Um atraso considerável no desenvolvimento de uma criança pode acontecer por N razões e ser sinal de muitos outros problemas. Inclusive, esse atraso pode acontecer se a criança for privada dos estímulos pra que ela possa se desenvolver no mundo que ela tá, tá? A gente precisa sempre lembrar que um bebê, a partir do momento em que ele nasce, ele vai se determinando e vai se desenvolvendo a partir das possibilidades apresentadas pelo mundo que ele existe. Então, se você restringe as possibilidades desse mundo pro bebê, seja por negligência ou por superproteção, você acaba restringindo também o desenvolvimento dele, tá? A segunda é que justamente porque nem todo atraso é sinal de autismo, é muito complicado, é muito difícil fechar um diagnóstico de autismo, principalmente em bebês. É importante falar sobre isso porque, infelizmente, eu tenho recebido cada vez mais relatos de psicólogos que fecham o diagnóstico de autismo em menos de uma sessão, às vezes sem nem ver a criança, só como um membro da família. E não é assim que as coisas devem funcionar. Mesmo que seja um neuropsicólogo especialista, a propósito ele deve saber, né, que ele depende da observação clínica, da hora lúdica com a criança e da avaliação de outros profissionais para poder avaliar e propor o autismo como hipótese diagnóstica. O ideal mesmo é que a criança seja avaliada por uma equipe, não só pelo psicólogo e pelo médico, mas também por um fono, um físico, um terapeuta ocupacional e um pedagogo. Cada um na sua área vai poder avaliar os atrasos e as dificuldades de uma maneira mais específica e aí poder pontuar de uma forma mais assertiva, vamos dizer assim, os pontos que precisam ser trabalhados. E é importantíssimo aqui eu lembrar que essa equipe de profissionais precisa estar em comunicação, porque não se trata de juntar as peças de um quebra-cabeças, mas é a equipe sentar e olhar aquela criança como um organismo sob diversos aspectos num todo. Então, um psicólogo só não vai fazer um bom verão nesse caso. É legal sempre procurar o apoio de outros profissionais, tá bom? E aqui eu acho que cabe também a orientação de que se você recebeu um paciente ou pais de uma criança com um diagnóstico de autismo e essa avaliação foi feita por uma pessoa só em circunstâncias duvidosas, né? Por exemplo, sem que o profissional tenha visto a criança ou sem que ele tenha usado nenhum instrumento de respaldo, é tua obrigação solicitar uma nova avaliação. Você não está incorrendo em problema ético por pedir uma nova avaliação. Ao contrário disso, quem está usando de má fé é o profissional que dá um diagnóstico de uma forma tão irresponsável assim, tá? Então, chegou algum diagnóstico de tia, Téa, sem que a criança tenha passado por avaliação, desvalida o diagnóstico e peça uma nova avaliação, tá bom? Tá, mas como é que deve, então, ser feita essa avaliação? A avaliação psicológica, para averiguar as hipóteses de autismo, vai envolver pelo menos quatro momentos. Um é a entrevista de anamnese com os familiares. Dois, a avaliação da interação social da criança. Três, a avaliação cognitiva e neuropsicológica. E quatro, a entrevista devolutiva com os pais ou com os cuidadores. Então, além da entrevista com os pais e da observação clínica com a criança, é mais que recomendado o uso de instrumentos padronizados, ou seja, de testes inventados. Os instrumentos para avaliar o autismo hoje são escalas que vão partir de determinados marcos na linha cronológica do desenvolvimento normal de uma criança. Esses marcos, eles são instituídos assim, ó. Se, por exemplo, a maioria dos bebês fala as primeiras palavras em torno de um ano, Então, a idade de um ano é considerada uma idade de referência do desenvolvimento da linguagem. Um atraso significativo na aquisição da fala, por exemplo, já pontuaria como um sinal de alerta. O Ministério da Saúde, lá nas diretrizes de atenção, ele traz dois instrumentos de rastreamento, que são aqueles que detectam os sinais relativos ao que pode estar relacionado ao espectro, mas não determinam um diagnóstico, tá? Então, ele vai trazer o IRDI, que é uma tabela com os indicadores clínicos de risco para o desenvolvimento infantil, para crianças até 3 anos, e o M-CHAT para crianças até 2 anos e meio. Na minha pesquisa, eu encontrei 11 instrumentos padronizados para o Brasil e que são aceitos pelo CFP, que eu vou deixar listados aqui no final do vídeo, tá? Vai até lá, que ali tem a lista deles. Todos são de âmbito comparativo, baseados tanto na observação clínica como no relato da família. A maioria desses instrumentos é validada para crianças de no máximo até 5 ou 6 anos, com exceção do inventário ICA, que refere ter funcionalidade até a idade adulta, tá? O objetivo dessas avaliações é identificar quais aspectos do desenvolvimento precisam ser estimulados para que, a partir desses aspectos, sejam propostas as intervenções mais adequadas. Veja que o intuito não é e nem deve ser rotular a criança ou o bebê, mas direcionar o serviço, né? Para que ela se desenvolva e se relacione com o mundo dela da melhor forma possível. Um diagnóstico não deve fazer do Igor, do Tiago, da Ana, pessoas autistas, entende? Eles vão continuar sendo o Igor, o Tiago, a Ana, simplesmente eles, crianças, cada uma com seu moduzinho peculiar de ser, cada uma com seu jeitinho. O que eu quero dizer é que o título autista não pode vir antes do nome da criança para você, porque senão você vai sempre direcionar o seu olhar e o seu trabalho para a falha, para o atraso, para o que está deficitado. E quando você faz isso, quando você olha só pelo crivo, a relação que você vai estabelecer, tanto com o seu paciente, como com a família, vai ser sempre uma relação vertical, onde você vai sempre se posicionar de uma forma que você não consegue alcançar o real sofrimento que a família está vivendo e você não vai conseguir chegar nem perto do sentido que aquela criança dá para o que ela vive. E essa questão do sentido que a criança dá para as coisas, como eu vou dizer lá no próximo episódio, é muito importante, porque é isso que vai motivar a criança a se envolver com a terapia. Então, que fique claro que o objetivo da avaliação psicológica, seja de autismo ou não, não deve ser o de diagnosticar só para classificar, para rotular ou para dizer o que é que a pessoa tem. O objetivo da avaliação é sempre o de definir o que precisa ser trabalhado e como esses aspectos vão ser trabalhados para que a criança se torne cada vez mais independente. Uma vez feita essa avaliação, a hipótese diagnóstica foi de autismo e já foram identificados os aspectos que precisam ser estimulados ou trabalhados, o próximo passo é a equipe que avaliou essa criança definir junto com a família o plano de trabalho a ser desenvolvido. É importantíssimo que a família se envolva nesse processo, primeiro, porque é da vida deles que tudo isso se trata e só eles sabem da dinâmica da família e como é que eles vão poder se organizar para que as intervenções possam acontecer. Depois, por quê? Discutir as metas que essa família tem é acolher essa família, é trabalhar as questões de idealização deles com relação ao filho, é falar sobre as expectativas que eles podem ter na criança e é também cuidar da responsabilidade do comprometimento deles com as propostas de intervenção. Não dá para pensar em intervenção no autismo sem envolver a família, tá? Seja na abordagem que for. Falando em intervenção, no caso do transtorno do espectro autista, é preciso esclarecer que a terapêutica, ela nunca vai buscar cura como buscaria a cura de uma doença, porque o autismo não é doença, é um modo de ser. A ideia fundamental das intervenções, sejam elas em qual abordagem forem, é sempre a melhora das condições de vida, de socialização e, como eu já disse, acima de tudo, a independência da criança. No próximo episódio, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Sobre os objetivos da terapia com a pessoa autista e o porquê é preciso mirar na independência da criança. Mas, para o episódio de hoje, eu acho interessante colocar que os métodos de intervenção, eles não vão ser sempre os mesmos, necessariamente, não vai se manter para o resto da vida o hábito, por exemplo. A intervenção, ela vai mudando de acordo com as necessidades da criança e da família. Precisa fazer sentido para eles e ter a ver com as necessidades deles naquele momento. E essas intervenções não são só as técnicas relacionadas à psicologia comportamental, tá? Apesar de haver um reinado dos modelos da comportamental na terapêutica do autismo, a psicanálise, o psicodrama, a gestalt-terapia, a logoterapia, a própria fenomenologia existencial, também estão aptas a escolher, né? E a trabalhar com a população. Eu estou, inclusive, lembrando de um trechinho do livro da Temple Grandin, né? Dizendo que, apesar de ela ter tido muito progresso com as técnicas de manejo comportamentais, ela tinha ataques de ansiedade direto que eram desencadeados pelo fato de que ela não encontrava um sentido para a vida dela. Então, ela chegou num ponto que as técnicas de reforço e de modificação de comportamento já não podiam mais alcançar, sabe? Ela chegou num nível que ela precisava se aprofundar de uma forma muito mais analítica, existencial na vida dela para poder se livrar das crises. Já não se tratava mais de trabalhar só com os comportamentos alvo ou com os sintomas, tá? Você pode até comentar que, no caso, a Temple já era uma adulta, né? E estava verbal. Mas, mesmo se ela fosse uma criança, ela poderia se beneficiar com o trabalho desenvolvido em outras abordagens, sim. Por que não? E eu penso que se todos nós, psicólogos, a gente adotasse uma postura mais democrática com relação a essas formas de intervenção no caso do autismo, o nosso paciente atingiria grandes resultados. Porque cada uma das abordagens, cada uma sob o seu ponto de vista, tem muito, muito a acrescentar nesse tema. As dicas de aprendizagem do ABBA são riquíssimas, assim como as estratégias lúdicas da psicanálise para trabalhar a simbolização também são. Pensar que só as psicologias comportamentais são funcionais no atendimento de pessoas autistas é meio que como colocar um cabresto e limitar mesmo o horizonte de compreensão desse fenômeno, que ainda é quase que uma incógnita, né? Para todos nós. Por isso, a minha sugestão é a de que se você atende uma pessoa diagnosticada com TEA ou se está atendendo alguém da família, que você se dispõe a conhecer a diversidade de ofertas de tratamento que as outras abordagens têm a oferecer. essa postura só vai acrescentar com TEA CERFESA. Pensa nisso. Então, eu acho que cumpri o que eu prometi para o vídeo de hoje, que era trazer a contextualização, né? da questão do autismo atualmente, mas essa nossa conversa não acabou, né? No próximo vídeo, nós vamos conversar um pouquinho mais, mas agora sobre a fenomenologia existencial e sobre aquilo que ela pode contribuir com a terapêutica da criança com autismo, tá? A gente se vê em breve, então. Um beijo enorme. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Não esquece de deixar seu like e de compartilhar o vídeo para me ajudar. Até a próxima, então. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.